Além de pagar mais caro pelo transporte, encarar o uso da pandemia, os passageiros ainda são expostos aos riscos da insegurança. O principal alvo dos bandidos são os aparelhos de telefone celular, e a vítima não escute a revolta e a indignação ao perder algo que o doutor para teve. O senhor é policial? O senhor é policial? O senhor é policial? Vou lhe apagar agora. O senhor tem que me apagar, o senhor tem que me apagar, me apagar, me apagar, me apagar. Me identificar eles, e eles levarem o senhor do Alonso, e eu tenho que ter corrigido e comprado aí. Esse tipo de crime é tão comum em Salvador que existe até uma associação de apoio ao passageiro vítima de assalto. O representante do grupo luta por mais investimentos em segurança nos coletivos. Há muitos passageiros traumatizados com marcas da violência difíceis de superar após um pouco dentro de um ônibus. A sensação de revolta e de indignação. Nós passageiros não temos como parar a cidade, fazer protestos, porque todas as categorias conquistam hoje o seu espaço como protesto, mas nós temos a arma e está nas nossas mãos. É a nossa eleição, o nosso voto. Nós vamos exigir aos nossos governantes que façam políticas públicas para o transporte. Até uma associação foi criada para dar apoio aos passageiros que são assaltados e vítimas da criminalidade dentro dos coletivos, seja em Salvador, seja na região metropolitana. Infelizmente é uma triste realidade, eu sempre gosto de destacar, quem consegue sair do transporte público em Salvador não volta nunca mais. Isso deveria ser um contrato de transporte público, deveria ser de qualidade, para que os passageiros pudessem utilizar em todas as classes o transporte público, que ele evita trânsito, enfim, só traz benefícios, desde que seja de qualidade. Isso a gente vê em outros países acontecendo, tem que ter possibilidade de viajar, vem, chega contando um monte de história, desde o metrô, a trem de ônibus, que não tive problema nenhum. É chegar no Brasil e encontrar essa situação caótica. Nesse momento de pandemia, além da superflotação dentro dos ônibus, aglomeração, aqui em Salvador, infelizmente, tem que lidar diariamente com a insegurança. Não é um dado oficial, mas quase os equipos conseguiram colaborar hoje, quase os ônibus que foram assaltados. Esse número pode ser, inclusive, maior. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.